Todo amor do peito A gente sempre chega atrasado A gente pensa que o tempo para A gente sempre acha que é pouco Um segundo, um minuto, uma hora acaba A gente sempre chega atrasado A gente pensa que o tempo para A gente sempre acha que é pouco Um segundo, um minuto, uma hora acaba Tudo que é inteiro, tudo parte, tudo quebra Toda hora e o tempo para por você Tudo passa, tudo volta, tudo se repete Sempre ou nunca mais A vida insiste em passar A sorte esquece de vir E eu que sempre passo na hora Te deixo voar A gente sempre chega atrasado A gente pensa que o tempo para A gente sempre acha que é pouco Um segundo, um minuto, uma hora acaba A gente sempre chega atrasado A gente pensa que o tempo para A gente sempre acha que é pouco Um segundo, um minuto, uma hora vai passar Pra curar o peito Que é depressa Pra curar o tempo Pra curar o tempo É o risco E na verdade A gente sempre chega atrasado A gente pensa que o tempo para A gente sempre acha que é pouco Um segundo, um minuto, uma hora acaba A gente sempre chega atrasado A gente pensa que o tempo para A gente sempre acha que é pouco Um segundo, um minuto, uma hora acaba A gente pensa que o tempo para